Obrigado. Mas tem uma coisa importante que você teve lá com sua secretária, nossa secretária dentro dos grupos, quando se eu vou, as vozes das casas novas do Novo em Apoio, só estão enchendo e nada para fazer a rede de esforço. O que é que está preciso ali? Se é que não faz essa rede de esforço, arruma um carro forte para tirar a sujeira de dentro e a limpeza das ruas que está muito suja, o marco, está muito grande, como as casas novas sobrem. O marco está horrível. E outra coisa, você tocou um ponto ideal, o dinheiro está na caixa e está vendo do jeito que vem, mas como a nossa família sabe o calor, não temos que isso? Ninguém nas secretarias que olhe esse tipo de serviço. Cadê o engenheiro, que é responsabilizado? É do engenheiro da prefeitura. Está junto ali atrás dos órgãos. Até para A receber, ele tem que dar alguém, se não tiver, ou seja, não pode dar alguém, não é? Você me enviou e não me mandou. Nobre, falando das forças, eu quero falar de estar também com o secretário Schell, e ele até me retratou sobre as forças do pedido da nobre vereadora Simone, e de todos os mais vereadores que me despidem. Então, me chegou lá o rapaz João Aguinaldo, aquele rapaz que está ali, muito obrigado, falando sobre esse sonho, e trouxe as forças, viu, irmão? E trouxe lá uma lista de grande pedido, e aí até o secretário, até brincou com ele, né, o que eu estou fazendo com o senhor? E aí, o senhor? Então, o que foi que ele disse? Que vai trazer ao carro que ali nas costas, que ali nas costas, que ele vai fazer o limpeito, ou por hora, ou por dia. Mas já está vindo esse carro e não que fez a limpeza ao momento das ruas, que o rapaz pediu para a limpeza lá para o capinar, porque existem lá algumas casas que de acordo com as costas, aquele, o esgoto cai bem na mão e todo mundo nada, nem visa o caos daqueles matos ali. Mas já está sendo resolvido esse problema, eu creio que já entrou nisso agora nesse mês, eu creio que está chegando. Palavra do secretário. Obrigado. Mas é bom que se faça a rede de fogo, que é o que nós todos esperamos e a população lá espera. Que é uma população cabógea, novo em Amor, que sempre, gente, muita gente olha com olho diferente. Eles acham que as coisas que é ruim, está no cabógea, novo em Amor, que o urbo. Mas não é, lá são as coisas mais maravilhosas, porque recebe nós, na época de eleição, nós chegamos lá, estamos feliz de viver. Então, por lá, as coisas mais que acontecem, não é só nós, mas hoje, e meus senhores, é que mais acontecem as coisas. Aí eu quero ajudar também, querido, sobre as escolas, mas que nós mesmos, parados, juntados, não fizeram reformas de escola, nunca nenhum. A creche vai começar. Vocês vão ver como é que está a creche, os faz, faz o que é dado, faz o entorvido, até hoje não fizeram nada, pintura nenhuma. Como é de volta? Os colégios, tem colégio de azar, azar, estão cheio de mato, precisa ser um barco, os colégios, há dois meses, já vai começar as aulas. Como é que pode? As ruas, nossa senhora, está no lixo, não é dono. Nós vamos aqui no centro, está limpo, está beleza. O que que vem de fora? Só volta na praça. Vamos sair em redor, para vocês verem como é que está o lixo, estamos no ponto, a súmula de empurro e lixo. E ninguém olha para essa cidade. Cadê a direção desse jeito novo? Que não olha? Nem só quer se sentar em sua cadeia e ficar lá, olhando. Você também, sim. Posso? Pode. É, realmente, estava assim o nosso município, agora está organizado, tem horário de coleta, está sendo organizado, lá na minha rua mesmo, tiraram um apagal, eu não sei de onde foi, de um fundo, de uma casa e logo no domingo mesmo foi recolhido aquele lixo. que antes ficavam lá, agora hoje está sendo modificado, realmente, entendeu? Ele está se adequando, o secretário, está melhorando as condições aqui da limpeza do nosso município, porque realmente estava deixando a desejar. Muito obrigada. É, mas isso está, não sei, não sei, não sei, porque ele trouxe por rua, está aqui em redor, está lá, tem mais 15 dias, eu provo, tem mais 15 dias, eu provo. Muito obrigado, pessoal, eu estou querendo descrever, e eu gostaria, diante de dar a declaração sobre as escolas, como as escolas, eu gostaria também de convidar com a missão, que esse ano é, a nossa presidente, que são, e Simone, a gente citar com a secretária da Educação, a empática, a gente citar com a escola, porque ele é a terceira sessão, nesse ano, em 2015, inclusive, está com a presidência da jornada pedagógica, essa casa não recebeu convite para participar da leitura, e foi ontem, às nove horas, recebeu a declaração ontem, nove horas do dia, na hora da jornada pedagógica, eu gostaria de saber muito bem como é que está sendo essa jornada, para não ver que essas boas surdem com essa despesa, porque, em 2013, foi 195 mil, em 2014, se acende em 2000, e esse ano, nós teremos, e até menos, diante de que o município deram essa crise, para um de nove, nove, cinco mil reais, sem ter um pagado, porque a gente está devendo muita gente, e tem um pagado na hora da hora, então, eu gostaria, então, eu gostaria de... a missão de vocês? A organizadores? Sim. Me liga aqui, né? secretário, não só ver a luz, e a direção das comissões, tá? A bonita da secretária de a dia, a sua profissional da lei, o pai dele, que eu me passo parte, prestem a ouvir com ela. Já está aqui no site, já desempregado, gastaram uma jornada da loja, oitenta e seis mil reais. Então, eu vou começar a ver, com o conhecimento das despesas, e a gente está me aplicando nisso, porque, precisa ser muito cansado nessa casa. Muito obrigado, do que aconteceu. Doutor Celeste, eu não sei o que acontece, porque eu lembro, na gestão da secretária, a primeira vez que era no meio de um mês, toda semana, essa secretária era convocada para comparecer essa casa. E a secretária, não sei o que é que brinda, que nenhum vereador até hoje teve a voragem de convocar a secretária do que é que? O que é que brinda o secretário? Eu gostaria de saber. Será que tem alguém por trás que realmente é ministra essa secretaria, por isso que ela não é convidada? E a chandadinha, porque realmente é demoroso. Os colégios da minha comunidade, não sei, não sei o que é que é um aluno. Aguente isso. Então, verdade. Aguente. E o meu amigo, ele falou, que ela está cheia de trabalho, mas, ela passou dois meses sem trabalhar. Ela foi meio trabalhando pelas escolas das crianças. E noio, mas, mais um dia se deu ao vivo agora que eu não sei se foi então, um boa noite deu milhão, obrigado